A polícia militar prendeu na tarde de ontem um foragido da justiça. Após cerca de 10 minutos de perseguição pelo bairro Vila São Pedro e Mocoquinha, o autor Marcos Antônio Ribeiro, de 38 anos, foi detido na rua Francisco Quintino. Durante o patrulhamento pelo bairro Vila São Pedro, deparamos com a mesma atitude suspeita, sendo que este, ao perceber a presença da PM, colocou alguma coisa na boca e saiu em desabalada a carreira, sentindo a praça da Santa Casa. Com o autor, os militares encontraram 210 reais em dinheiro e cinco pedras de craque. O foragido tem antecedentes criminais pela prática de homicídio e roubo à mão armada. Ele foi colocado em liberdade condicional do presídio local em setembro do ano passado, mas estava sendo novamente procurado por quebra de regime prisional. Ele voltará para o presídio, onde aguardará nova avaliação da pena dele pelo juiz.